Gente, que silêncio é esse no grupo? A fofoca também tá de quarentena? Fala alguma coisa, gente. Cadê as novidades? Olha a notícia chegando. Tem Siqueira Júnior sendo processado e pedindo ajuda a evangélicos. Como assim? Tem treta, tem nova treta do Alexandre Garcia na CNN Brasil. Hum, tem Luciano Huck dando um presentão ao famoso entregador de valinhos em São Paulo. Tem também, tem treta com cantor em aeroporto. Bom, todo mundo comentou. Tem mais, tem Tami Miranda sobre o Dia dos Pais da Natura. Mais um capítulo. E ainda, infelizmente, uma grande atriz nos deixou e é hora de homenagear. Você tá muito quieto? Cadê todo mundo subiu? Cadê todo mundo? O que esqueceu? Então, fica aí, curte o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, porque é tudo o que aconteceu nesse fim de semana do Universo dos Famosos aqui no seu, no nosso bloco social. Fica até o finalzinho, que tá gostosinho. Oi, gente! E aí, tudo bom? Tudo bom mesmo? Se tá bom, então se liga no vídeo que hoje tá curtinho, mas tá cheio de polêmica e treta do que aconteceu nesse fim de semana, né? Tinho de Paula se envolveu numa treta num aeroporto. Isso mesmo, após chegar de um voo e muita gente circulou esse vídeo e você vai ver agora, inclusive, com a versão do cantor, do apresentador, do pagodeiro, que muita gente adora, sobre o que aconteceu. Como assim? Se liga! Só pra dizer que, na verdade, o que ele fez é uma delas coisas que a gente já não tolera mais. Aquelas piadinhas, comentários que são maldosos, preconceituosos, e que, como eu já o conheço, quando eu fui falar com ele, ele não gostou, começou a se exaltar, e aí virou um bate-boca. Mas a gente não aguenta mais algumas piadinhas, alguns comentários que são preconceituosos, mas não suporta. Olha só, a identidade dessa pessoa que se envolveu nessa discussão com o Netinho de Paula não foi comentado pela imprensa, mas o que o Netinho falou é que ele já conhecia a pessoa e que não gostou de certos direcionamentos que essa pessoa teria proferido dentro do avião. Tipo, vou descer agora, cansei de ver certas pessoas. Não se sabe se foi por racismo, não se sabe se foi porque a pessoa já conhecia o Netinho, não gostava do Netinho e preferiu dizer isso. Mas o cantor disse, chega, basta, não dá mais, e preferiu não engolir o sapo e levar pra casa. O vídeo circulou, muita gente comentou, e agora você fica sabendo. Você leva as coisas pra casa, sim ou não? Ou vai lá como Netinho e toma satisfação? Tami, Miranda e Natura. Há quantas terminou essa história do dia dos pais com o filho da Gretchen e seu filhinho, o Netinho da Rainha do Rebolado? Bom, Tami foi às redes sociais dizer que ganhou um imenso presente de Natal. A Natura também comemorou. Como assim, gente? Essa repercussão foi negativa ou foi positiva? Não, para a Natura foi positiva. Só no Instagram ela conseguiu 100 mil novos seguidores. E, claro, bombou. Todo mundo quer dar um perfuminho, um creminho, alguma coisa relacionada a cosméticos para o papai. Bom, muita gente fez barulho, muita gente fez zoada, mas na campanha não tinha só o Tami e Miranda. Tinha o Babu Santana, tinha o Rafael Zulu, o Henrique Fogaça e tinha outros influenciadores digitais pousando lá nessa campanha com os filhos. Mas Tami diz que sai dessa história bem fortalecida, sai animado, que ganhou um presente de Deus. Isso mesmo, ser homenageado, foi homenageado como pai, teve o filho homenageado e ele sai muito grado. Falando bem ou falando mal, muita gente falou da Natura. E aí, quero trazer você para essa história. Você acha que a Natura não se organizou? A Natura já sabia ou não que iria causar muita polêmica o convite para ter o Tami e Miranda nessa campanha? Qual a sua opinião sobre essa história? Deixa seu recado que eu quero saber qual a sua opinião. Feliz Dia dos Pais! Chorei, chorei muito. Eu precisei sair, respirar, tomar uma água. Vamos falar de coisa séria. O apresentador Luciano Huck conversou na tarde de hoje com o entregador de aplicativo Matheus Pires, que sofreu ofensas a assistas em Valinhos, interior de São Paulo. No bate-papo, o apresentador reservou uma surpresa para o rapaz. Como assim? Muita gente ficou triste com o que aconteceu com o Matheus Pires. Claro, esse vídeo circulou às redes sociais, foi parar em todos os veículos de imprensa. Não se fala em outra coisa no Brasil. Eu nem preciso dizer para vocês aqui comentar sobre o assunto. Mas o Matheus ganhou um presente. Olha só, o Matheus ganhou do Luciano Huck uma moto nova. Isso mesmo. Muita gente agora está homenageando o rapaz em Valinhos. Ele se tornou um símbolo da luta de muita gente oprimida. Bom, segundo sites de fofoca, o rapaz que proferiu insultos ao Matheus já fazia isso com muitas outras pessoas e aparentemente com o apoio da família. A gente não, a gente não deve aceitar mais isso calado. Sempre que isso acontecer, a gente deve sim procurar as autoridades, denunciar. Que bom que o Matheus saiu com, além dessa moto, com certeza com muitos outros presentes e serve de estímulo para muita gente no Brasil não ficar calado. Hum, teve mais treta. O apresentador Rafael Colombo e os jornalistas e comentaristas Alexandre Garcia tiveram uma discussão calorosa ao vivo durante o programa Novo Dia da CNN Brasil nessa última sexta-feira 7. O apresentador perdeu a paciência quando Alexandre Garcia defendeu o uso da cloroquina no combate ao novo coronavírus. Colombo disse, e os 100 mil que morreram, se realmente funcionasse, não seríamos o terceiro país com o maior número de mortos no mundo. Disfarçou. Mas Alexandre Garcia não levou para casa, continuou insistindo, continuou reclamando que se os médicos aqui no Brasil receitassem a cloroquina, como pede o nosso presidente, nosso querido presidente Jair Bolsonaro, talvez a história fosse outra. Não é a primeira vez que Alexandre Garcia cria tretas lá da CNN. Mas e aí? Vou nem tocar mais nesse assunto. Você concorda? O Alexandre Garcia tem razão? Ele tá certo? A cloroquina funciona? Ou não? Você acha que Alexandre Garcia tá tentando se afinar com o presidente da república? Tá querendo alguma coisa ali mais? Muita gente diz que a cloroquina não funciona. E você, como cidadão, você acha que sim ou você acha que não? O Alexandre tá certo ou tá errado? Hum, mais uma polêmica envolvendo o Siqueira Júnior. De acordo com o colunista Rogério Gentili, da Folha de São Paulo, o apresentador da Rede de TV foi condenado a pagar 30 mil reais por ter ofendido a modelo Viviane Bobine. Essa daí. Ela é trans e ficou famosa por sua performance na parada LGBTQI em São Paulo, vestida de Jesus Cristo. Durante um programa, Siqueira Júnior noticiava um crime envolvendo um casal de lésbicas e usou a imagem de Viviane para ilustrar a matéria. Viviane não tinha nada a ver com esse assunto, mesmo assim o apresentador da Rede TV ofendeu, disse palavras de baixo calão para comparar Viviane ao assunto. Bom, ela recorreu à justiça e essa semana ganhou 30 mil reais. Siqueira Júnior pediu que os evangélicos, que os católicos, que os religiosos, que os cristãos tentassem defendê-lo e fizessem parte de uma campanha contra essa decisão da justiça de São Paulo. Você concorda ou você discorda? É muita trita. E é com muita dor que a gente comunica o falecimento de uma atriz que realmente deixou muitos brasileiros orgulhosos. Faleceu a atriz Chica Xavier, conhecida por papéis marcantes em novelas como Sim, a Moça e Renascer. Morreu na madrugada desse sábado, 8, aos 88 anos de idade, vítima de câncer de pulmão. Ela estava internada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ela nasceu em 1932, participou de várias novelas em vários canais, mas claro, ela ficou marcada por muitos papéis na TV Globo. Claro que muitos foram os famosos, Marcos Palmeira, Thaís Araújo, que foram lá mais uma vez, marcar e dizer que estiveram muito orgulhosos de terem um dia trabalhado com a Chica Xavier. Essa dispensa comentários, dispensa apresentações. Claro que muito brasileiro que assistiu novela fica hoje com saudade da nossa Chica Xavier. E aí, gostou do vídeo? Mais um dia de notícias aqui no seu, no nosso bloco social. Tchau!